Fala, pessoal! Beleza com vocês? Professor Mosea na área. Vamos resolver mais uma questãozinha. Vamos dar continuidade, na verdade, à questão que iniciamos no vídeo anterior. Utilizando o Teorema de Pitágoras, determine o valor de x nos triângulos retângulos. Vamos agora para o item B, está certo? Se você não assistiu o item A, está aí na playlist, dá uma procuradinha, você vai encontrar, está bom? Se eu lembrar, eu coloco aí nos cards. Beleza! A alternativa B vai ficar da seguinte forma. Olha, nós já temos aqui o Teorema de Pitágoras, né? Aí você pode escolher qual você quer utilizar, se você quer deixar primeiro a hipotenusa e depois igualar os catetos. Ou então você pode somar aqui o quadrado do primeiro cateto mais o segundo cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. A ordem não importa. Quando é que eu gosto de utilizar uma e outra, né? Eu gosto de utilizar a primeira quando a hipotenusa está com a variável, está certo? Com a incógnita, na verdade. E eu gosto de usar a segunda quando um dos catetos é a incógnita, está bom? Então, que é justamente o item B. Então, o item B, por que eu gosto de fazer isso? Porque já fica do lado esquerdo da equação e assim eu não preciso estar passando a variável de um lado para o outro, depois multiplicando por menos um, às vezes é negativo. Enfim, eu gosto de evitar esse trabalho. É questão de gosto, pessoal. Gosto não se discute. Eu gosto de ensinar assim, gosto também de fazer assim. Então, faça aí da forma que você achar melhor. Não vai mudar em nada, está certo? Então, vamos lá. Resolvendo aqui, utilizando a segunda forma, que também é teorema de Pitágoras, nós vamos ter o quê? O quadrado do primeiro cateto, vamos pegar aqui o x, já deixar ele aqui, x², mais o quadrado do segundo cateto, 6², é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? 3 raiz de 5. 3 raiz de 5 ao quadrado, está certo? Lembre de colocar entre parênteses, está bom, pessoal? Para você não errar, porque aqui todo mundo da hipotenusa está ao quadrado. Então, vai ficar x² é x² mesmo, não tenho o que fazer, mais 6² dá 36, igual a 3², porque aqui é a potência de um produto. Então, todos os fatores aqui vão ser elevados ao quadrado. 3² dá 9, vezes raiz de 5 ao quadrado. Ora, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. E isso aqui, eu acho que não está aparecendo para vocês aí, deixa eu ver. Não vai aparecer, mas vai aparecer embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá o quê? raiz de 25 e raiz de 25 é igual a 5, está bom? Então, aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado é igual a 5. Tem gente que gosta de ensinar cancelando esse com esse, só que eu tenho medo de você fazer isso aqui, se acostumar e acabar esquecendo que o 3 está ao quadrado. E aí, manda o 2 embora e deixa só 3 aqui. Aí você vai errar. Então, tome cuidado com isso, está bom? x² mais 36, igual a 9 vezes 5. Eu vou mandar esse 36 lá para o outro lado. 9 vezes 5 dá o quê? 45 e o 36 que estava positivo vem negativo. 45 menos 36. x² é igual a 9. Logo, o x vai valer quanto? x é igual a raiz de 9 e o x é igual a 3. Está certo, pessoal? x é igual a 3. Quer testar? É só substituir, está bom? 6², já sei que dá 36. 3², que a gente acabou de descobrir que é o 9, dá 9. 9 mais 36, 45. É justamente o 3 raiz de 5 ao quadrado. A gente viu aqui que dá 45. 3 raiz de 5 ao quadrado dá 45, marcando assim como correta a resposta que a gente encontrou para o x. x é igual a 3. Para mais vídeos como esse, siga-me e continue porque nós vamos resolver ainda o item C e o item D nos próximos vídeos. Valeu, galera!